Fala pessoal, estou aqui nesse momento no plantão central de Polícia Civil. Estou aqui ao lado do sargento Isaia Souza. Você observa aqui o tamanho desse alicate, rapaz. É conhecido pelas redes sociais, viu? Olha o tamanho desse vítima. É lá, pô. Olha o motivo dessa ocorrência, sargento. Na manhã de hoje, nós fomos procurados por um proprietário do estabelecimento material de função que teve sua loja arrombada. E pelas imagens, nós chegamos até o indivíduo que arrombou a sua loja, né? E foi furtado alguns fios. Então, através das imagens, nós chegamos até ele, conhecido como Natiel. E ele disse que arrombou a loja juntamente com outro compasso, conhecido como Alexandre. Fomos até onde o Alexandre, ele correu e escondeu-se dentro de uma máquina de lavar. Então, pelas filmagens passadas, percebemos que esse Natiel, que é o elemento que roubou o fio no estabelecimento comercial lá, material de função, ele utilizava-se de um alicate para arrombar o estabelecimento com padaria, material de função, depósito. E agora, vamos apresentar ele juntamente com o produto furto, que é o fio e o alicate. E ele conta ainda que o alicate é um carroceiro que empresta para eles, o carroceiro lá da Vila Lobão. Tá aí, obrigado pelas informações, rapaz. O bicho aqui é grande. Pelo menos agora a ferramenta vai ficar presa, né? Sim, agora vai ficar presa, né? E esse aqui é o alicate que eles usam para cortar os cadeados com maior facilidade. Esse alicate corta bem rápido. Obrigado, sargento, aí pela ocorrência. Tá aí, gente. O elemento que é bastante conhecido nas redes sociais aí arrombando em loja foi preso. Juntamente com ele, a ferramenta de trabalho. Juntamente com ele, a ferramenta de trabalho.